Então os jogadores conseguiam entender isso nele, que ele dividia muitas coisas, campo, extra-campo, então ele era um paizão também, município, com a puta cara, ele queria saber o que tava acontecendo, porque se ele sabia que eu era bom, ele falava, o que que tá acontecendo com você? Ele chegava e falava, por que? Você tá na sua inhaca lá, porque você tá saindo, porque você não tá se alimentando bem, ou por que? Aí ele falava, se você não conseguir, eu quero que a bola passe em você de certa forma, então eu quero isso, 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 se você não conseguir, não vou te pôr pra jogar. Então era simples, simples e objetivo, ele falava o tanto que ele gostava, o que a gente podia render, e se você não executar, você não vai jogar, normal, faz parte. Então ele tem esse feeling, por isso que os jogadores falam tão bem dele. Quanto nessa parte do treinador, existem diferentes perfis, mas quanto que pesa a parte técnica e essa parte de gestão de grupo no final? Porque às vezes você vê bons treinadores, talvez taticamente, mas que acabam não desenvolvendo, não encaixando em um determinado clube. Sem dúvida, e isso é uma coisa também, não adianta ser, por isso que tem que ser uma coisa, mais completa, né?